Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou de um povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai